Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje é dia de um vlog de leitura mais ou menos e vamos falar sobre Ava Lebre, Lobo Avermelhado, Essa História Falsa, do Tom Pollock. A convite da editora Plataforma 21, eu vou ler esse livro aqui e contar tudo pra vocês. Brasil, se vocês estiverem ouvindo barulho, é porque o que? Hoje é segunda-feira, segunda-feira, sabe? Esse condomínio acorda num barulho que vocês não têm ideia. Hoje eu vou começar a ler esse livro aqui, não sei direito sobre o que ele se trata, eu sei que aqui a gente vai ter uma mistura de thriller com a EA, com alguma coisa meio científica, não tenho certeza, sei que vamos ter matemática e sei que vai ser um livro que vai me tirar mais uma vez da minha zona de conforto. Eu vou começar a leitura desse livro hoje e vou contar tudo pra vocês. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal maravilhoso, de se inscrever no meu canal de vlogs e de comprar o livro com o meu link que eu vou deixar aqui embaixo e comprando através dele você ajuda muito o canal a crescer e desde já eu te agradeço. Fui convidada então pela editora Plataforma 21 pra conhecer esse livro aqui, que pelo que eu li aqui atrás, li a sinopse, eu descobri que é um uma EA, que eu não estou acostumada a ler, vocês sabem, mas eu me interessei muito pelo que parece que é a premissa dessa história, porque vai misturar um pouco de thriller numa... num cenário mais adolescente. Eu não tô acostumada com livros adolescentes, mas eu amo um bom thriller, então eu acho que vai ser, assim, uma experiência diferente que eu tô precisando. Eu ando meio na ressaca, assim, não ando conseguindo ler muito e eu acho que esse livro pode ser uma boa pedida pra me fazer ler mais. Sei que aqui teremos dois personagens principais, eles são gêmeos, o Peter e a Belle, e tudo vai mudar na vida deles quando a mãe vai receber um prêmio e acaba sofrendo um grande atentado, ela se machuca muito e a irmã do Peter, a Belle, some, desaparece. Ele fica sem saber o que fazer e aí a gente vai descobrir juntos o que que vai rolar nessa atmosfera aqui desse livro. Tô muito ansiosa pra ler, saber mais e compartilhar tudo com vocês. Espero muito que vocês gostem. E ali nós temos um cachorrinho dormindo. Tô na página 139 de Alva Lebre Lobo Avermelhado e, cara, tô gostando muito. Por exemplo, a leitura começou muito boa e até que a parte em que eu tô, ela deu uma caída algumas vezes, mas a trama tá me envolvendo muito. O Peter é um dos personagens mais incríveis que eu li nos últimos tempos. Ele tem... é, meu irmão. Ele tem ansiedade social e ele tem muita dificuldade em se envolver e se relacionar com as pessoas e por isso ele tem um envolvimento muito grande, uma dependência até da irmã dele, que é a Belle, e eles são gêmeos. E ele cresceu dependendo muito dela. Ele só tem um amigo, que é a Ingrid, e uma amiga, né? Sua melhor amiga é a Ingrid. E vê tudo isso nele, esse desenvolvimento dele, o desespero dele quando ele se vê sozinho, depois que acontece o que aconteceu com a mãe, que a gente não sabe exatamente o que é. Ele conheceu algumas pessoas que estão tentando ajudá-lo, que são pessoas que conhecem a mãe dele. E essas pessoas começam a colocar ali algumas informações de que sabem mais da vida dele do que ele imagina. Apesar dele nunca ter tido um relacionamento com essas pessoas antes. Tudo é muito misterioso, a gente começa a ver aqui que vai ser uma perseguição policial, algo meio CIA, assim, que envolve dinheiro, tecnologia, coisas do governo. E é muito maior o que aconteceu do que parecia. A mãe dele é uma cientista muito inteligente e num dia em que ela vai receber um prêmio, então ela é atacada. Então é uma coisa, assim, muito legal e eu tô amando ver o Peter se colocando, assim, no desespero de ajudar a família dele. Sem saber direito o que acontece, sabe? Porque ele não sabe de nada do que tá acontecendo na família dele. Do nada ele descobre que a mãe dele é mais importante do que ele imaginava. E tem gente correndo atrás e ela pode ter sofrido um atentado que pode voltar a acontecer. Um monte de coisa. E ela tá muito mal, tá hospitalizada e tal, e a irmã dele desapareceu. E ele não sabe porque a irmã dele desapareceu e várias coisas começam a aparecer em discussão na mente dele. E a história é contada em dois pontos de vista, um de dois anos antes do que tá acontecendo e um de agora. E a gente consegue ver momentos de dificuldade que o Peter passou por ter essa ansiedade social e momentos em que ele vai desabafando com essa amiga sobre a ansiedade que ele tem e a ansiedade que ela também tem, que são uma coisa que eles têm em comum. Muito bom, tô gostando muito dessa parte de desenvolvimento de personagem. É muito gostoso de acompanhar, sabe? A Ingrid é uma personagem muito interessante também. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça é porque que aqui tá escrito essa história falsa. Isso não sai da minha cabeça. Por que será? Cara, eu terminei de ler esse livro aqui... Eu tô chocada comigo! Porque eu não estava vendo isso acontecer. Tipo, sabe aquela frase I didn't see that coming? É tipo isso. Não, assim, o final desse livro foi o auge do livro. O livro é muito bom, começo, meio e fim. Mas o fim, cara... Gente, juro, não sei. Tipo, eu tava esperando que uma coisa acontecesse e essa coisa aconteceu, mas com outro personagem. Não era com o personagem que eu pensava que isso ia acontecer. Só isso aí já pegou pra mim. Aí a última linha do livro, cara... Esse é o tipo de livro que, olha, por favor, se você tem aquela mania de ler a última frase do livro, não faça isso, porque vai estragar. Eu não sei, eu precisava, assim, de um momento em silêncio, porque eu não sei nem como é que eu vou terminar esse vídeo. Eu terminei de ler ontem e até agora eu estou tentando digerir o que rolou aqui, cara. Juro, eu tô muito assim... O que fazer? Vou encerrar esse vídeo e é isso. Comprei o meu link. Cara, então vamos lá. Esse livro acabou me entregando uma experiência completa. Eu fiquei entediada em algumas partes e não entendi as partes de matemática, porque, como eu falei pra vocês, o nosso personagem principal, que é o Peter, ele é um gênio e ele é muito bom em matemática. Em vários momentos ele usa da matemática pra advagar alguns assuntos na mente dele e, nessa parte, o livro me perdeu. Toda vez que entrava na parte de matemática e na parte de códigos, que ele também fala muito sobre códigos, nessa parte aí eu não sabia o que estava rolando. Aí eu dei uma sumida, esqueci. Não participei dessa parte do livro. Eu praticamente, tipo, só passei o olho, assim, porque eu não entendia. Realmente, claramente, uma pessoa de humanas. Mas... E teve algumas pequenas partes, assim, que eu ficava meio entediada. Eu acho até por isso que o livro não é cinco estrelas. Mas, cara, pra um IA, pra um livro completamente diferente das coisas que eu tenho lido, o livro é muito bom. Muito bom mesmo. Ele é engraçado, tem uma dose de humor sarcástica, assim, irônica. E ele é muito profundo aqui. Ele vai tratar muito profundamente de relacionamentos. Aqui a gente tem três vínculos muito fortes. O vínculo dos filhos com a mãe. Dos irmãos entre eles. E do Peter com a melhor amiga dele, que é a Ingrid. Então, aqui a gente tem esses três polos de relacionamento. E as coisas vão se desenvolvendo de uma forma muito louca. Até que... E vai tendo muito acontecimento durante o livro inteiro, assim. Do momento em que a mãe deles é ferida e a Bel some, as coisas começam a crescer muito rápido. Tem ali alguma parte em que o livro vai dar uma parada e você pensa, meu, o que será que vai acontecer agora? E, de repente, tudo volta de novo. Eu consegui fazer algumas, tipo... Sabe aquela coisa de ficar chutando o que vai acontecer? Eu consegui fazer um pouquinho. Mas não cheguei em nenhuma resposta, assim, muito concreta. Porque, realmente, o autor, ele vai desenvolvendo a história de uma maneira muito diferente do que a gente tá acostumado. Eu não estou acostumada a ler esse gênero, né? O I.A. Muito menos o I.A. Thriller. Eu só tinha lido um, assim, há muito tempo atrás chamado Encontra-me e depois eu nunca mais li. E foi um livro muito bom também. Mas esse aqui, ele foi muito diferente de tudo que eu tava acostumada, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito empolgada. E foi muito bom. Eu fiquei muito surpresa. Eu amo quando os livros me surpreendem. Eu tô numa ressaca... Eu não sei nem se eu posso chamar de ressaca, mas eu ando sem vontade de ler. E esse livro foi um livro que me deu vontade de terminar. Eu precisava terminar por causa da ação com a editora. Mas... Aí, assim, eu queria terminar. Então, isso foi muito bom pra mim. Eu fiquei muito feliz, empolgada de amar ler. E, cara, é um livro que eu super recomendo pra todo mundo que tiver interesse, então, a pegar um I.A. diferente, algo que saia da rotina. E amei. Foi uma experiência muito divertida, muito nova. Fiquei super feliz com a oportunidade de vir contar pra vocês mais sobre esse livro. E eu, com certeza absoluta, recomendo ele pra vocês. Se vocês ficam interessados, é só comprar com o link que tá aqui embaixo. Fica a recomendação pra quem gosta tanto de thriller, tanto de livros mais, sei lá, com temas matemáticos, não sei. E também de livros com temáticas mais adolescentes. Vocês sabem que não é a minha praia. Mas a escrita do autor é muito envolvente, é muito adulta, assim, comparada às outras coisas que eu me lembro de ter lido do gênero I.A. E foi muito legal. Isso aqui foge bastante do centrinho ali de ensino médio. Nossos protagonistas são adolescentes, mas eles são muito maduros. Peter, por ele ter essa ansiedade social muito grande, ele acaba desenvolvendo algumas coisas durante o tempo que fazem a gente querer... que fazem a gente criar muita empatia por ele. Eu gostei muito do Peter. Foi um personagem que ganhou muito o meu coração. Eu sofri e me alegrei com ele durante todo o livro. E eu amo quando isso acontece, sabe? Porque pra mim, um livro que acaba sendo ruim, que é um livro morto pra mim, é um livro em que eu não me relaciono com os personagens. Porque, meu, não tem como eu criar um vínculo com uma história se eu não tô nem aí pro que tá acontecendo dentro dela. E esse livro conseguiu fazer com que eu realmente me importasse com o que tá rolando aqui. Tem um elemento que eu não imaginava que iria acontecer, é um desenvolvimento de um personagem que foi completamente inesperado pra mim. E isso também me surpreendeu muito, apesar de eu não ter gostado desse desenvolvimento que eu fiquei meio chateada. Mas é um desenvolvimento que me surpreendeu e que me deu vontade de continuar lendo. Eu amo ser feita de trouxa pelos autores, e quando eles fazem isso comigo, é certeza, assim, que eu vou gostar da história e vou recomendar, porque é muito legal quando você tá lendo algo, você tá seguindo uma linha narrativa e, de repente, essa linha narrativa te dá uma rasteira, assim, e muda completamente. E é o que acontece nesse livro aqui. Chegou muita vontade de ler os outros livros do autor e espero que vocês também tenham tido vontade de ler esse livrinho aqui. Alva Lebre, Lava Vermelhado, Essa História é Falsa. Ah, e esse negócio aqui do Essa História é Falsa ficou na minha cabeça durante todo o livro. Deixa essa dica aí pra você também. Fica com isso na cabeça. Não, então não se esqueça que aqui embaixo vai ter link de compra lá na Amazon, comprando através desse link. Você ajuda muito a Vika. Vai arrasar também fazendo uma leitura incrível. Acabou de sair também lá no meu Instagram, resenha escrita desse livro aqui. Corre, ler, compartilhar com as migas e me seguir no Instagram também pra não perder nenhuma leitura que eu faço durante o ano de 2020, 2021, 2022 e por aí vai que vou continuar compartilhando minhas leituras por lá. E ainda é isso! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou tentando fazer alguns novos formatos de vlog assim, de leitura, barra resenha e eu espero muito que vocês estejam gostando. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like pra mim e de voltar aqui que a gente tem vídeo sempre toda quarta, sexta e domingo ao meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo enorme e tchauzinho.